Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje vamos falar sobre métodos de melhoramento genético para espécies alógamas. Na verdade, este assunto, por ser relativamente amplo, será dividido em dois vídeos. Neste vídeo, nós vamos falar sobre os métodos de melhoramento sem teste de progene. Logo mais, nós vamos ver mais detalhadamente o que significa isso. Então, relembrando, espécies alógamas são aquelas que favorecem a fecundação cruzada. Então, existe uma taxa maior de fecundação cruzada, acima de 95%, o que normalmente é aceito. Ou seja, menos de 5% de autofecundação. E aqui, dentre as principais do consumo humano, nós temos o milho, que é uma das mais clássicas, onde foram desenvolvidos quase todos os métodos para o melhoramento de espécies alógamas, foi em cima do milho. Depois, nós temos também o girassol, as brascas em geral, mas existem uma enormidade de outras plantas, como o centeio, o sorgo, as curcubitáceas, o marco jazeiro, e a maioria das espécies ornamentais, por exemplo. Então, o primeiro comparativo que é importante fazer é que em espécies autógamas, como nós tínhamos visto antes, o que é transmitido para a próxima geração é o genótico. Então, por exemplo, plantas azão-azão vão dar origem a indivíduos azão-azão e plantas azinho-azinho para indivíduos azinho-azinho. E é por isso que é possível fazer seleção de linhagens puras dentro de uma população de plantas autógamas. Porque uma planta selecionada vai dar origem a indivíduos que possuem o mesmo genótipo, que é a mesma combinação alélica, que a planta mãe. Então, ocorre nas autógamas a transmissão do genótipo. Já nas alógamas, elas podem cruzar uma planta com outra e com isso acaba ocorrendo uma mistura dos alelos. Ou seja, uma planta azão-azão e uma planta azinho-azinho podem dar origem a diferentes combinações. Então, um azão-azão se cruza com outro azão-azão ou com um azão-azinho, pode dar origem a um genótipo azão-azão novamente. Porém, no cruzamento dele com um azão-azinho ou com um azinho-azinho, vai dar origem, possivelmente, a um azão-azinho. E é a mesma forma um genótipo que possui os alelos recessivos pode formar o genótipo azinho-azinho ou o azão-azinho. Então, pelo colheito das sementes, digamos assim, de um determinado genótipo, não é obrigação que os filhos dele, ou seja, que a sua progene, tenha o mesmo genótipo da planta mãe. Ela vai ter uma mistura de alelos. Então, o que ocorre é a transmissão dos alelos para as espécies alógamas, não a transmissão do genótipo. Então, esse é o primeiro ponto que é importante ter claro na cabeça, porque isso vai influenciar agora nos métodos de condução de populações para o melhoramento de plantas alógamas, como nós vamos ver. Então, o melhoramento de plantas alógamas é baseado no melhoramento de populações, porque, como nós vimos, não é uma planta que vai dar origem a outra planta semelhante a ela. Então, não adianta selecionar o indivíduo superior naquela população, porque a sua progene não necessariamente vai manter aquela superioridade genotípica. vai ocorrer a segregação ali dentro e novos indivíduos vão se formar. Talvez alguns com o carácter ainda superior, talvez alguns vão perder aquela característica interessante selecionada na planta mãe. Então, não adianta selecionar indivíduos, deve ser selecionado populações. Então, o melhoramento é baseado em melhoramento de populações. Também é possível realizar a obtenção de híbridos, daí o híbrido simples, ou o híbrido duplo, ou o híbrido triplo, que será visto tudo isso na próxima aula, que será sobre híbridos. Mas, resumidamente, o híbrido, ele se baseia no cruzamento de linhagens endogâmicas. Contudo, nós temos que boas linhagens endogâmicas são produzidas a partir de boas populações. Ou seja, de qualquer forma, o melhoramento de plantas alógamas, ela parte do melhoramento das populações. Seja para usar a população como uma cultivada de polinização aberta, ou seja, para a produção de híbridos. Então, basicamente, um resumo a grosso modo do que é os programas de melhoramento para espécies alógamas. É claro que vai ter vários métodos que vão diferir aqui dentro e nós vamos ver eles agora na sequência. Porém, nós partimos de uma população de maior variabilidade, que pode ser, por exemplo, aquela população que o melhorista tem acesso que vem de uma região de cultivo ou se a espécie é mais silvestre a uma população coletada no campo natural. Ou seja, uma população aqui onde vários indivíduos diferentes existe uma elevada variabilidade genética. Nós temos o melhoramento. Então, o melhoramento necessariamente passa por seleção e daí nós vamos ter uma queda na variabilidade genética. Aqui nós tínhamos uma ampla variabilidade genética e aqui nós vamos ter uma menor variabilidade genética. Então, necessariamente, o melhoramento ele reduz a variabilidade genética da população buscando aumentar a frequência dos alelos favoráveis. Então, aqui nesse caso, por exemplo, se era para a coloração dos frutos, o melhorista selecionou aqueles indivíduos que apresentavam coloração desejada eles possivelmente cruzaram aqui com outros indivíduos que não necessariamente possuem uma coloração desejada portanto, existe ainda aqui na população melhorada uma certa segregação. E aí é possível aplicar novos ciclos de seleção aqui dentro e assim por diante. Quanto ao melhoramento populacional, então, das espécies halógamas nós podemos dividir os métodos de melhoramento em métodos que aplicam o teste de progene ou seja, métodos com o teste de progene ou os métodos sem o teste de progene. No vídeo de hoje, nós vamos nos concentrar nos métodos que não aplicam o teste de progene. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre aqueles métodos que aplicam o teste de progene. Então, o melhoramento populacional sem o teste de progene ele apresenta um menor custo justamente porque não é necessário fazer o teste uma rápida seleção porque a seleção é feita com base no fenótipo da planta então, é mais rápido simplesmente ver ali as plantas mais adaptadas e seleciona esses indivíduos e ele deve ser aplicado somente em caracteres de alta herdabilidade porque, como eu comentei, se o melhoramento é feito com base no fenótipo e existir uma baixa herdabilidade é bem possível que o que vai estar sendo selecionado ali é somente efeito ambiental então, caracteres de alta herdabilidade quer dizer que a maior parte da variação que vai ter no fenótipo se deve ao genótipo então, se nós estamos fazendo a seleção com base no fenótipo e esse caractere possui alta herdabilidade quer dizer que nós vamos estar com uma grande chance de estar selecionando ali o genótipo por isso, não deve ser aplicado os métodos de melhoramento sem teste de progene para caracteres de baixa herdabilidade já os melhoramentos com base em teste de progene ou seja, com o teste de progene apresentam um maior custo são mais complexos justamente porque envolvem o teste de progene que daí envolve mais uma seleção a seleção é feita com base no genótipo ou melhor, com uma maior probabilidade de ser feita com base no genótipo porque, de qualquer forma, vai estar sendo selecionado o fenótipo das plantas porém, normalmente o que o melhorista olha é para o fenótipo da progene da planta ou seja, para o fenótipo dos filhos da planta e ali então vai ter a segregação da planta mãe portanto, tem um maior acesso, digamos assim ao genótipo consegue diluir o efeito ambiental ele pode ser aplicado para caracteres de baixa herdabilidade e apresenta uma maior eficiência do ganho genético então, se por um lado nós temos uma maior complexidade maior custo de seleção por outro lado, nós temos uma maior eficiência que muitas vezes vai compensar esse maior tempo também que é necessário para a seleção com base no teste de progene então, vai do melhorista selecionar qual método será aplicado conforme o carácter que deseja selecionar e também conforme a população com que ele está trabalhando quanto aos métodos de melhoramento sem teste de progene então nós temos o principal dele é a seleção massal na verdade é a seleção massal e algumas modificações da seleção massal mas nós temos o que nós vemos no slide anterior uma população original com uma maior variabilidade a seleção dos indivíduos mais adaptados ou dos melhores indivíduos que possuem aquela característica que o melhorista está procurando e uma nova população onde nós vamos ter uma menor variabilidade porém uma maior frequência dos alelos de interesse então demonstrando esquematicamente seria mais ou menos assim o croquis da seleção massal nós temos um campo aqui com os indivíduos tem a seleção das plantas individuais ou seja, daqueles mais adaptados ou que possuem a característica fenótipo que o melhorista está buscando esse processo pode ser repetido inúmeras vezes até o melhorista considerar que a população possui uma frequência adequada daquele carácter que ele tem interesse posteriormente ele vai levar essa população para ensaios comparativos com outras populações que ele pode ter no campo de melhoramento claro que é importante que manter uma distância entre as populações para não ocorrer a fecundação cruzada ou normalmente o que é realizado até o melhorista guarda a semente dessa população aqui e aí monta as parcelas aqui com algumas populações e aqui no ensaio comparativo ele não colhe a semente não é usado como semente ele é usado como semente aquela que produziu em um campo isolado porque como nós estamos falando de espécies alógamas aqui é necessário ter um controle muito importante da polinização para uma população não polinizar a outra e aí se for selecionado aquela população for adequada para entrar no mercado daí passa pela multiplicação e distribuição das sementes então a seleção massal ela pode ser realizada contra um carácter recessivo então esse cálculo nós já vimos em outra aula mas aqui é importante nós refrisarmos ele então se nós tivemos por exemplo aqui um carácter de interesse com uma frequência na população original de 10% e o carácter a ser eliminado ou seja, que é o carácter recessivo com uma frequência de 90% então nós temos lá a equação do equilíbrio de Hardweinberg então que é o P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1 então tudo isso já foi visto mais detalhadamente na aula de equilíbrio de Hardweinberg então e na aula de seleção se eu não me engano em alguns vídeos para trás se ficar meio abstrato o que a gente vai falar agora é só voltar e assistir aquelas aulas novamente mas então se nós vamos estar realizando a seleção quanto o carácter recessivo nós vamos estar eliminando essa frequência aqui do Q ao quadrado certo? e aqui 2PQ porque é os heterozigotos então se a população S0 que é aquela população original lá é comumente chamada de S0 então nós vamos ter a frequência do A a A que é 10% então 0.1 ao quadrado 0.01 a frequência de heterozigotos 0.18 que é 2 vezes 0.1 vezes 0.9 e a frequência de A A que são aqueles que tem que ser eliminado da população vão ser em 81% que é 0.9 ao quadrado então os indivíduos que nós vamos selecionar vai ser o A A e o A A O A A ele vai ser descartado então as novas frequências de indivíduos que vão ficar aqui vai ser de 5% de A A A A e de 95% de A A A porque nós tiremos 81% dos indivíduos e aqui o número de indivíduos que correspondia a 1% do A A A A vai corresponder a 5% entre os selecionados e aqui nós vamos estar selecionando também os heterozigotos porque porque nesse caso aqui existe indominância então a gente não sabe diferenciar quais esses indivíduos aqui são homo e quais são heterozigotos então seleciona todos que têm essa característica sempre lembrando aqui a seleção massal é com base no fenótipo por isso que vai ter que selecionar esses dois então a frequência dos alelos que vão formar a próxima geração vai ser de 53% do alelo dominante e 47% do alelo recessivo então notem que aqui no primeiro ciclo da seleção nós já tivemos um incremento bastante forte então a frequência aqui soltou de 10% do dominante para 53% enquanto do recessivo passou de 90% para 47% considerando aqui um cruzamento em pamexia nós vamos ter na população melhorada já na primeira geração que seria a população S1 uma taxa de dominantes homozigoto de 28% 50% de heterozigotos e 22% de recessivos aqui o melhorista pode aplicar novamente retirar esses recessivos e aí começa tudo novamente aqui venham selecionados as frequências alelos se nós formos fazendo isso para mais uma geração mais outra etc que nós vamos ver que vai sendo cada vez mais difícil retirar os homozigotos recessivos porque vai ficando cada vez mais raro por exemplo aqui 81% dos indivíduos eram homozigotos recessivos nessa nova geração somente 22% na próxima geração vai ter menos ainda e assim por diante então o melhorista vai ter que ver até que ponto que ele vai querer retirar esses homozigotos recessivos então até qual ganho genético que ele vai querer antes de mandar a população para o mercado ou seja antes de comercializar essas sementes então isso vai do tato do melhorista considerar quando é o suficiente como vantagens da seleção massal ela é um método muito simples rápido e barato como nós vemos aqui é simplesmente selecionar aqueles indivíduos mais adaptados ou seja os indivíduos de maior interesse do melhorista portanto é simples é rápido e barato tem maior eficiência contra caracteres de elevada frequência então como eu comentei ali o recessivo ele possuía 90% de frequência alélica ou seja 81% era homozigótico recessivo então teve um alto ganho genético uma eficiência muito grande selecionando na primeira geração porém à medida que a frequência do caractere vai sendo reduzido nós também vamos perdendo eficiência na seleção porque são cada vez menos indivíduos que nós conseguimos retirar da população e tem adaptação de material com elevada variabilidade então ela é muito usada para por exemplo adaptar novas populações a uma determinada característica ambiental então por exemplo com a introdução de novas populações em programas de melhoramento então com isso nós já retiramos os indivíduos que são aqueles menos adaptados e aí conseguimos moldar essa população a um novo ambiente digamos assim ou uma nova condição de cultivo um novo manejo por exemplo então nesse primeiro passo ela já tem uma importância bem elevada que é basicamente eliminar aqueles indivíduos que não são favoráveis depois como eu comentei a frequência dos indivíduos não adaptados se torna tão baixa que vai ser perdendo a eficiência da seleção massal como desvantagens desses métodos nós temos uma seleção baseada no fenótipo o controle dos genitores somente no lado feminino porque nós vamos selecionar as plantas mais adaptadas então elas podem ter sido polinizadas por genitores masculinos ou seja pode ter sido ter caído um grão de pólen ali que veio de uma planta nem um pouco adaptada então passando os alelos para a próxima geração através dos héteros e gotos como nós comentamos lá nós temos o efeito do ambiente sobre os indivíduos selecionados então a seleção não é com base no genótipo mas sim com base no fenótipo pode ter erro de amostragem que pode causar deriva genética então se nós estamos selecionando muito fortemente nós podemos acabar perdendo alelos de interesse que foram perdidos simplesmente por não ter espaço para eles na população selecionada então lá quando nós falamos da deriva nós comentamos mais sobre isso e também um estreitamento da variabilidade genética após sucessivos ciclos então se nós vamos estar sempre selecionando se nós levarmos isso muitos ciclos adiante nós podemos acabar com uma base genética tão estreita que a população não se sustenta em si mesma e aí começa a ter depressão por endogamia então isso também é um ponto a ser considerado como forma de evitar um pouco o efeito do ambiente sobre a seleção das plantas na seleção massal ou seja como a seleção é feita praticamente com base no fenótipo então se controlar um pouco o efeito ambiental sobre esse fenótipo nós vamos ter uma maior eficiência na seleção então para isso foi criado a seleção massal estratificada como que funciona isso então a área da onde a população é plantada é subdividida em extratos que são sub-áreas ou parcelas cada um pode chamar de como preferir normalmente nos livros o que vai estar é uma área estratificada que é basicamente a divisão em parcelas da área principal da área da lavoura onde está sendo cultivada cada extrato deve ter uniformidade de condições ambientais ou seja que cada planta ali dentro daquele extrato vai estar exposta quanto a mesmas condições de solo de umidade de nutrientes então quanto maior for a uniformidade desse extrato melhor e é por isso que ela tem um ganho em comparação a seleção massal sem ser estratificada porque a seleção ela ocorre em cada um desses extratos então se a condição ali dentro é homogênea praticamente o efeito do ambiente vai ser igual para todas aquelas plantas e o que quer dizer essa seleção dentro de cada um dos extratos quer dizer que nós vamos estar comparando as plantas somente dentro do extrato não vamos comparar as plantas de um extrato com outro porque um extrato por exemplo no início da lavoura uma área mais alta não sei pode ter uma diferente condição de de umidade do solo por exemplo de fertilidade do solo do que algum outro extrato que está numa área mais baixa por exemplo então comparar plantas desses diferentes extratos não faz muito sentido ali o efeito ambiental é muito forte já se dentro do extrato as condições são uniformes então selecionando as plantas dentro do extrato nós vamos estar selecionando indivíduos que tiveram as mesmas condições aproximadamente então o que se faz é a seleção dos indivíduos que praticamente tiveram as mesmas condições dentro do extrato e seleciona o mesmo número de plantas de cada extrato ou seja o mesmo número de indivíduos de cada extrato que vai dar origem à próxima população desta forma evita-se boa parte do efeito ambiental então desenhando mais ou menos isso seria como se a área do melhorista o campo do melhorista fosse todo esse campo aqui se fosse a seleção massal não estratificada a seleção massal normal compararia todas as plantas aqui dentro com uma coisa só já na estratificada então ela é dividida em parcelas e as plantas elas são comparadas dentro de cada uma dessas parcelas aqui é comparado todas as plantas mas jamais é comparado as plantas dessa parcela com essa parcela por exemplo então é selecionado aqueles melhores indivíduos dentro de cada parcela então onde estão cada um desses indivíduos igual o número de sementes é colhido em cada um desses indivíduos então é colhido a mesma quantidade de semente em cada um desses indivíduos e aí nós temos uma mistura das sementes selecionadas são todos eles agrupados dentro de um lote que vai dar origem a próxima geração e aí é como eu comentei anteriormente da seleção massal então na próxima geração é claro aqui vai ser plantado em extratos novamente as sementes são misturadas claro plantado em extratos novamente e aí faz novamente um novo ciclo de seleção até o ponto que o melhorista considera que aquela população já foi melhorada o suficiente então como vantagens nós temos a facilidade de condução do método então é simplesmente a condução massal que ela é muito simples a única diferença que tem é que precisa demarcar os extratos ou seja demarcar as parcelas nós temos menor influência do ambiente em comparação a seleção massal não estratificada porque a influência do ambiente ela ocorre só dentro de cada extrato e ali a gente consegue controlar para ter o ambiente mais homogêneo possível permite a aplicação de maior intensidade da seleção justamente porque o efeito genético é maior em comparação ao efeito ambiental se nós tivemos o fenótipo que é a soma do genótipo mais o ambiente mais a interação genótipo-ambiente reduzindo o efeito do ambiente nós vamos ter uma maior proporção de efeito do genótipo também pode ser obtido um ciclo de seleção por ano então como não tem teste de progênio não precisa de outro ano para fazer o teste de progênio então no próximo ano já é o próximo ciclo de seleção como desvantagens desses métodos não há o controle sobre a descendência as plantas fenotipicamente superiores podem dar origem a plantas inferiores como nós comentamos anteriormente pelo fato de ser polinizadas por plantas não selecionadas as constituições genéticas são avaliadas em apenas um local e também há tendência de ser plantas para altura elevada devido a maior competitividade então por exemplo se nós estamos selecionando plantas para porte anão para facilidade de colheita geralmente é importante isso nós vamos ter um problema porque as plantas que são maiores elas vão conseguir pegar mais sol etc e aí elas vão ter uma maior produtividade devido a maior competitividade porém o que você quer é justamente selecionar aquelas que são que apresentam um porte menor então isso pode ser resolvido em parte por exemplo isso vai depender também muito da espécie que você está trabalhando então muitos desses métodos de melhoramento foram desenvolvidos para o milho no caso se você está procurando uma planta de milho por exemplo quer selecionar aqueles indivíduos que possuem menor estatura então uma das formas que os programas de melhoramento genético têm utilizado é um plantio menos adensado dessa forma aquela planta de menor estatura acaba não sendo tão prejudicada digamos assim pela maior estatura de uma planta ao lado nós temos também a seleção massal estratificada geneticamente que é basicamente a comparação dos indivíduos com um testador vamos tentar entender melhor como funciona isso é muito simples o conceito nós temos então a comparação com o testador de cada indivíduo e aí o testador ele deve ser uma linhagem sem variabilidade genética então pode ser uma linhagem endogâmica que é homo zigota né azão azão ou azão azinho ou pode ser um híbrido simples que é azão azinho aqui para algumas espécies isso é um problema porém para a maioria das que já se trabalha no melhoramento genético para espécies alógamas já existe linhagens endogâmicas em algumas espécies não é possível não é concebível as linhagens endogâmicas por exemplo a alfafa ela sofre uma forte depressão por endogamia e não se consegue trabalhar com linhagens endogâmicas ela perde tanto vigor que acaba que o melhorista não consegue levar adiante ali os processos de endogamia e algumas outras espécies também acontece isso aí já se torna complicado para trabalhar na seleção azão estratificada geneticamente nós já vamos entender melhor o porquê o que ocorre nesse tipo de seleção o plantio do indivíduo e o testador na mesma cova ou na mesma linha de plantio conforme for o método de plantio aplicado ali pelo melhorista mas o importante é que eles estão muito próximos e aí o que se faz é a comparação do indivíduo que está sendo selecionado como o testador então é por isso que é importante o testador ele ser homogêneo geneticamente então ou uma linhagem endogâmica ou um híbrido simples porque todas as plantas nós vamos estar comparando elas com o seu testador e é importante que dentro desse testador esteja ocorrendo somente o efeito do ambiente não esteja ali uma variabilidade genética então compara-se o indivíduo com o testador o testador é como se fosse uma régua digamos assim faz-se a seleção baseado nessa comparação então se eu comparo um indivíduo que está aqui no início do campo de seleção com o seu testador é importante que a comparação do indivíduo que está lá no final do campo com o testador que vai estar mais próximo dele seja o mais justa possível porque assim eu consigo comparar esse indivíduo com aquele indivíduo tendo como base em ambos a comparação deles com o seu testador vamos ver como isso funciona mais ou menos na prática então nós temos aqui o plantio da planta e do testador por exemplo aqui na mesma cova ou pode ser na sequência assim na linha de cultivo aqui outra planta e o seu testador então o testador aqui é sempre o mesmo podem ver então o testador é sempre o mesmo portanto o que vai estar ocorrendo aqui é somente o efeito ambiental e aí o que você faz é a comparação do carácter desse indivíduo com o seu testador desse indivíduo com o seu testador desse indivíduo com o seu testador dessa forma nós temos a planta aqui ou o indivíduo dividido pelo testador digamos assim para um carácter aqui por exemplo de produtividade de grãos pegar o caso porque pode ser o que é feito no programa de melhoramento é comparar vários caracteres aqui mensurados com o testador então vamos escolher produtividade de grãos ou peso de grãos enfim nesse indivíduo aqui foi anotado 150 gramas e no testador dele foi colhido 120 então o valor que vai ser atribuído a esse indivíduo é 150 sobre 120 ou seja ele produziu 125% do que produziu o testador já nesse outro indivíduo foi colhido 200 gramas então se nós fôssemos comparar esse indivíduo com esse aqui nós vamos ver que esse indivíduo foi mais produtivo ou teve maior peso de grãos nesse caso contudo se for comparar com o testador que está aqui ao lado dele o testador produziu 210 então quer dizer ele produziu 95% somente ou seja o que influenciou aqui foi o ambiente porque o testador aqui ele possui a mesma carga genética lembre-se por isso que é importante o testador ter a mesma carga genética em todos os indivíduos digamos que aqui fosse um híbrido simples então todos azão azinho então esse azão azinho esse azão azinho esse azão azinho e aqui o ambiente não favoreceu tanto a produção quanto aqui e é por isso que é possível que se fosse a seleção massal sem a estratificação genética nós íamos comparar esses indivíduos íamos ver esse daqui foi o que mais produziu ele tem o genótipo superior ou melhor o fenótipo superior porque daí quando nós reduzimos muito aqui o efeito no ambiente comparando ele com o testador nós vamos ver aqui o próximo indivíduo produziu 180 e o seu testador 160 produziu 112% então esse indivíduo aqui na verdade ele não produziu mais porque ele é geneticamente superior ele produziu mais simplesmente por ele estar em um ambiente que favoreceu a produção de um maior peso de grão então comparando eles com o testador nós temos aqui esse como o melhor indivíduo digamos assim 125% esse como o segundo melhor 112% e esse que seria o melhor na verdade produziu somente 95% do seu testador ou seja esse indivíduo aqui seria selecionado mais corretamente digamos assim ou com uma menor influência do ambiente então quanto a seleção massal estratificada geneticamente nós temos como vantagem a melhor estimativa e controle dos efeitos ambientais uma facilidade mediana de manejo então na seleção massal puramente dita nós tínhamos maior facilidade porque é simplesmente ir ali selecionar os melhores indivíduos porém como nós vimos esses melhores indivíduos eles podem ter uma influência muito forte do ambiente já na seleção massal estratificada geneticamente é necessário fazer essa comparação com o testador então a facilidade de manejo já se perde um bom pouco porque é necessário comparar com o testador ah e muito importante salientar também é que o testador ele deve ser emasculado ou seja a parte masculina dele deve ser cortada fora deve ser retirada porque senão vai estar contaminando a população com o seu material genético então o que se faz é colher a semente somente das plantas selecionadas claro e é importante que essas sementes elas não estejam não sejam fruto da polinização como o testador da planta como ela vai estar ali muito próximo da planta é bem possível que ela acabe fecundando o indivíduo da população então é retirada a parte masculina do testador e também a colheita da semente do testador é a parte então jamais você pode misturar o material genético do testador com aquele da população em que se está melhorando então isso faz com que o manejo seja um pouco mais complexo porém ele ainda é mais simples do que os outros métodos que nós vamos ver no próximo vídeo e também ele permite a aplicação de maior intensidade de seleção porque ali a gente vai estar basicamente retirando quase todo o efeito do ambiente ainda é claro vai ter efeito do ambiente e da interação genótica com ambiente porém uma maior proporção do efeito genotípico vai estar presente inclusive se comparado quando nós fizemos a seleção massal estratificada nas parcelas não geneticamente como desvantagem para esse método nós temos o maior número de plantas a serem manejadas então por exemplo se utilizarmos um testador a cada duas ou três plantas nós vamos ter ali basicamente um terço ou um quarto a mais de plantas no stand ou seja vamos estar reduzindo a nossa capacidade de tamanho populacional se considerarmos a mesma área a mesma disponibilidade de recursos temos também o risco de contaminação da população com o testador por isso é muito importante fazer emasculação por exemplo se é o milho fazer o despendamento retira a inflorescência masculina se são outras espécies às vezes isso já se torna uma mão de obra bem mais custosa mais difícil digamos assim fazer essa demasculação em algumas espécies é mais fácil em algumas outras é mais difícil no milho é a mais fácil que tem que simplesmente retira a floração masculina que é o pendão lá na parte superior da planta porém ainda assim sempre existe esse risco de contaminação e também é necessário maior mão de obra para avaliação porque não somente tem que avaliar as plantas os indivíduos mas também o testador e também é necessário uma certa organização porque é importante colher o indivíduo e manter essa organização essa rastreabilidade digamos assim para saber qual é o testador que tem que ser comparado aquele indivíduo então qual o testador que estava mais próximo daquele indivíduo então essas são as vantagens e as desvantagens bom neste vídeo nós falamos sobre os métodos de melhoramento sem teste de progene para as espécies alógamas que é basicamente a seleção massal e suas derivações no próximo vídeo vamos continuar falando do melhoramento para espécies alógamas contudo vamos focar na seleção recorrente que baseia-se na seleção em testes de progene obrigado por assistir até aqui e até a próxima tchau